Olá amigos YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Maçaneira de Jardim. E hoje nós estamos aqui no nosso primeiro vídeo do ano de 2022, mas depois de um período de férias nós voltamos com força total. E hoje nós vamos gravar mais um vídeo para nossa série Orquídeas em Detalhes onde eu procuro filmar algumas plantas que estão em floração aqui no Orquidário na qualidade de 4K. Então para você ter o melhor proveito desse vídeo e dos outros que estão aqui na playlist, altera as configurações de exibição do YouTube para 4K. E hoje nós estamos com uma chamburga. Ela está fixada aqui na pedra, está fixada aqui na árvore e eu não vou conseguir fazer ela lá no estúdiozinho por motivos óbvios. Então eu vou tentar, aqui esse vídeo não tem cortes, a câmera está no clipe aí, depois eu vou direto para lá, mostrar um pouco de alguns detalhes e curiosidades sobre essa planta. Como vocês podem observar, ela tem uma haste floral muito grande. Essa haste floral, dessa floração, ela demorou em torno de 8 meses para sair aqui do bulbo, para ela começar a tomar tamanho até essa floração com essas flores bem diferentes, com as sépalas e as pétalas meio encrispadas. Essa aqui é uma planta que ela tem todo o território nacional. Essa aqui eu consegui de um amigo que trouxe da Venezuela. E pela classificação que eu vi, ela é a Gloriosa, no livro que eu consultei. E essa Gloriosa, ela tem aqui uma variedade verde, e essa com os detalhes em rosa e roxo. Vamos aqui. Só um pouco. Bom, aqui eu vou tentar mostrar um pouco dos detalhes das flores, né? Não vou conseguir mostrar com tantos detalhes, porque eu não estou com fundo preto, e está ventando bastante. Mas, aqui a gente já consegue ver, ó, os detalhes das sépalas, das pétalas. É enrugadinho, né? É um detalhe, uma característica da planta mesmo, natural. Não é falta de nutriente. Ela tem essa cor lilás, um lilás aqui, e um rosa. E essa parte dela aqui eu nunca tinha visto. Abrindo para vocês aqui, ó. Branco aqui em cima, e amarelo ali no fundo. Aqui eu estou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Estou com doze flores. É, geralmente, o máximo que eu consegui de floração foram vinte e duas, né? E uma outra planta que eu tenho dessa. E olha só, para vocês verem aqui, o tamanho da hache floral. É enorme. Imagina isso aqui, um monte dessas aqui. E aí, vamos aqui, vamos aqui, no detalhe da planta em si, né? É, aqui é uma planta muito antiga. Eu acho que é uma das primeiras que eu plantei. Eu botei nessa árvore aqui de pé, que está até florida. Já tem uns seis ou sete anos. Foi uma das primeiras que eu ganhei. Foi basicamente nela que eu iniciei o hobby, né? Então, pode ver aqui, ó. Cada bubo um ano, ela é bem velha. E aqui, o enraizamento dela está igual às demais que estão nas plantas. Eu estou tendo um resultado melhor do enraizamento na árvore, em tocos, do que em vaso, propriamente dito. Ela tem a característica das folhas serem bifoliadas, né? E aqui, é bem do meiozinho do encontro das folhas, né? Da bifurcação, é que sai a haste floral. Então, só para vocês terem ideia, mais uma vez, do tamanho dela. Até a haste das flores, não sei se o nome disso aqui é haste, né? A haste da flor. Mas, até o espaçamento entre a haste principal e a flor é longo. Aí, fica muito bonito. Aí, naturalmente, ela fica assim, ó. Pendente. Aproveitar. Olha só, olha o tamanho dessa haste, né? Começando aqui, desce e vai até lá embaixo. E aí, aproveitar para finalizar esse vídeo, né? Pedindo para vocês comentarem, curtirem e compartilharem esse vídeo com os seus colegas e amigos do Instagram e YouTube. E o WhatsApp também. Um abraço e até o próximo. E aí, pessoal.